De acordo com a portaria 796, este programa é aconselhável para todas as idades. E o mundo não acha que... Muito boa noite pra você! Hoje é quarta, 16 de janeiro de 2008. Está começando mais um TVBQ Notícias. Para nos enviar críticas ou sugestões, envia um e-mail para tvbarbacena.tvbq.com.br. E vamos com a primeira notícia do dia. Iberte, TV Barbacena é a segunda colocada. Ontem à noite, TV Barbacena assumiu a segunda posição da categoria regional Minas Gerais do Prêmio Iberte 2008. Até o fechamento dessa edição, o site do emissor estava com 16% da preferência popular. Enquanto o primeiro lugar estava com 20% dos votos. E nos ajude a assumir o primeiro lugar. Vote na TV Barbacena. Basta clicar na imagem do IBESH aqui do lado esquerdo da página, na seção Notas Rápidas. Uma nova janela se abrirá e você pode votar. Contamos com o seu voto? Menino de 14 anos seria passado a noite em cadeia. O titular da delegacia de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, delegado Pedro Urdangarim, investiga a suspeita de que uma jovem de 14 anos seria passada a noite com detento na colônia penal agrícola da cidade, na madrugada desta quarta-feira. Segundo o relato da jovem, a polícia, um taxista contratado por R$ 130,00, levou ela ao bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, até a colônia penal. Ela disse ao chegar ao presídio que a porta estava aberta e dois homens a levaram até o detento com quem passou a noite. Ela negou, no entanto, ter mantido relações sexuais com o interno. A jovem, segundo informações da polícia, também disse que levou drogas para supostamente recompensar o preso que conduziu dentro da unidade. A menina será entregue à família e o inquérito está sendo instaurado pelo delegado para apurar os fatos. E vamos agora com a previsão do tempo para amanhã em Barbacena. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 15 graus, máxima de 29 graus. E vamos agora com a cidade. Morre o ex-deputado Zé Budeco. Nessa madrugada, morreu de falência Reinaldo no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. O ex-deputado estadual José Bonifácio Tande Andrada, mais conhecido como Zé Budeco. O corpo saiu da capital no início da tarde desta quarta-feira. O velório será no Solar dos Andradas, no centro da cidade. O sepultamento no cemitério da Boa Morte está marcado para quinta-feira, depois da missa de corpo presente, celebrada na Basílica de São José Operário, às 10 horas da manhã. As nossas condolências para a família. E vamos agora com os esportes. Toyota supera McLaren e Ferrari em treinos. O alemão Timo Glock foi o mais rápido dos treinos abertos em Jerez de la Frontera, nesta quarta-feira. Com a nova Toyota TF108, o piloto superou os rivais da Ferrari McLaren e Renault, com três décimos de vantagem sobre o piloto britânico Lewis Hamilton, que terminou com o segundo melhor tempo. Sebastian Bourdais da Toro Rosso conseguiu a impressionante quarta colocação. A equipe matriz, a Red Bull, amargou as décima segunda e décima terceira colocações. Mas, massa ficou em quinto lugar. E quem diria, né? A Toyota conseguindo marcar um tempo bom. Algo raro, né? E o TVBQ Notícias de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã. E vote na TV Barbacena! E vote na TV Barbacena! E vote na TV Barbacena! E vote na TV Barbacena!